A CIDADE NO BRASIL Estrelas chamam de esperança a luz de Deus, seu Criador E por mais que contem todas elas, incontáveis seus sinais Pois deu nome a cada uma delas, e hoje rege os seus corais A glória descrita de Deus, não é comparável ou é mais Seu manto se estende além dos céus, sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz que todos procuram nos céus Acima das estrelas há um amor maior Por você entregou o seu próprio filho que se tornou o vivo amor E ainda que você o negasse, rejeitando todo o amor Uma lágrima do céu cairia entre chuvas de amor A glória descrita de Deus, não é comparável ou é mais Seu manto se estende além dos céus, sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz que todos procuram nos céus Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz que todos procuram nos céus A glória descrita de Deus, não é comparável ou é mais Seu manto se estende além dos céus, sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz que todos procuram nos céus Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz que todos procuram nos céus Seu glória descrita de Deus, não é comparável ou é mais Seu manto se estende além dos céus, sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor, sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz que todos procuram nos céus Seu manto se estende além dos céus, sua glória reflete o seu poder A CIDADE NO BRASIL